Vamos trabalhar na loja de brinquedos, irmã? Vamos! Essa loja é muito grande! E a amarela! É! Olha! Bem-vindo ao seu primeiro turno da noite na loja de brinquedos! É o seu trabalho como segurança, ver que ninguém tá roubando o lugar. Se ouvir qualquer barulho, tem que verificar. Nossa! E manter a energia desligada. Que estranho! Tenha um ótimo dia! Vamos começar? Olha, irmã, o violão dá pra nós cantar bastante. Olha, uma bici quieta! E vários ursos de pelúcia! Irmã, esse boneco é muito feio! É, a irmã não vê isso! Calma aí! Tá falando que ele pode falar! Mas como? Não sei, irmã! Que? Que esse barulho? Ele não importa! Vamos lá ver? Vamos! Mas, irmã, cuidado! O que é esse som? Eu preciso descobrir o que é isso, mas... Vou precisar ligar a energia para abrir essa porta. Que energia? É, não tem nenhuma! Não tô fazendo nenhuma! Você tá vendo? Eu acho que é um ladrão que tá ali, Laira! Ai! Mas, irmã, se nós abrir, ele vai pegar a gente! Não! A gente tem que ver a gente ao segurança! Vamos lá! Oi! Calma! Está muito escuro aqui! Posso usar a lanterna! Laira, liga a lanterna! Aperta aqui! Rápido! Aê! Vamos lá, Laira! Você tem que achar uma caixa cheia de luz! Ai, eu desliguei! Liga! Liga a lanterna! Vou ligar! Liguei! Ai, ligou! Laira, se você ver um negócio com um botão, você fala! Tá! Ali, irmã! Aonde? Tem uma caixa de... Aonde? Ali! Aqui, aqui! É isso aí, irmã! Toca aí! Toca aí! O que é isso? É uma voz! É uma voz! Uma voz de criança! É uma voz de criança mesmo, irmã! Andando! Calma, irmã, não fala! Tá! O quê? Para onde foi o boneco, Laira? Cadê o boneco que tava pendurado aqui? Não tem! Não tinha um boneco? Não tinha um boneco assim, ó! Laira, e essa pegada? E essa pegada, irmã? É pra onde que ele foi? Uau! Ele entrou pelo cano! Oh, meu Deus! Vamos entrar pelo cano! Calma aí! Não tá indo! Doidinha! Doida é você, cabeçuda! Laira! O quê? Olha o seu peido! O peido de... Mano! Sabe? Pera aí! Você é cabeçuda, hein? Calma aí, Laira! Vai, sobe aqui! Sobe aqui, vai! Sobe, vai! Não, eu tô subindo! Laira! O quê? Tudo isso é vários segurança! É mesmo! A gente... Pera aí! O quê? Calma! Oxi! Não tá puxando a alavanca? Aí! E nós sabemos segurança! Laira, o que que é isso? É... Não sei! Onde a gente vai? Uma escada ali, ó! Uma escadinha! Vamos subir, então! Vamos subir de ponta cabeça? Calma aí! Jogo divertido número um! Vambora! Tá pronta! Tô! Também tô! Susto! Calma aí, Laira! Presta atenção! O que foi esse barulho? Não sei, irmã! Ouve, ó! É você? É seu peito? Vamos lá! Oi! Laira! Sim! Silêncio! Olha lá! Vamos ver! Tem alguma coisa vindo! Laira! Eu tomei um susto! De novo, Laira! De novo! Calma! Alguém deu um tiro em uma pessoa! Alguém deu um tiro! É! Laira, me ajuda! Ó, se você ver uma flecha vermelha, você me fala! Tá! O boneco tá vindo, Laira! Puts! Ai, grilo! Sai, grilo! Não, Laira, não ri! É tensão! Tá! Eu tô tentando não ir! Peraí, Laira! Onde tá a flecha, Laira? Não sei! A flecha não tem! Olha! Ali, ali, a flecha! Calma aí, calma aí! Ali, outra, outra! Ai, cadê a porta? Saída! Cadê ele? Deixa eu olhar pra trás! Ai! Você viu o dente dele? Eu vi! E não é o boneco que tava lá, Pedro! Assim como... Era o boneco que tava pendurado! É verdade! Eu acertei o fã! Com certeza, Laira, você não erra! Acertou! Ele tava pendurado, que nem aqueles bonecos lá de fantoche! Boquinha! Calma aí, Laira! Presta atenção! Agora a gente vai! Tô com medo! Por que que eu desliguei a lanterna? Ai, meu Deus! Você ligou? Tá ligada! Eu tô chorando pelo coração! Laira, aqui é a saída! Mais um pouco! Consegui! Laira! Onde a gente sobe? Eu não faço nada! Aqui? Sim! O que que é isso aqui? Uma caixa? É uma caixa! Laira, pera! Cuidado! Tá! Tem uma porta? Tem! Ih! Não, é eu que tô jogando agora! Isso aqui é uma esteira! É uma esteira! Vamos fazer! Academia! Vamos, irmão! Vamos ficar fitness! Perder os quilos! As gorduras de lanche e frango do McDonald's! Laira! Vai na sua barriga! Jogo divertido número 2! Presta atenção! Isso é um jogo de luz vermelha e luz verde! Não é um campo de futebol? Morri! Laira, vai! Tá, vamos! Verde! Ó, vou explicar! A cor verde pode andar! Vermelho tem que parar! Porque senão ele vai engolir! Engolir todo o cérebro! Ó, tá vendo? Ô, irmã! Oi! Você tá conversado? Ó, vai! Vem, Laira! Você vai andar assim, ó! Não, Laira! Tem que segurar, ó! Não, não anda! Dá para, ô! Vai, vai, vai! Para, para! Ai, quase andei! Para! Aí, certinho agora! Agora eu vou, peraí! Só pra... Olha isso! A cabeça dele, Laira! Quer ver? Oh, meu Deus! Vamos sair, vamos sair! Eu tô com medo! Eu tentou! Eu quase peidei! Credo, nojenta! Aqui quase peidou o quê? Ai! Laira, arrancou a minha cabeça! Não, a gente não morreu! Não moremos ainda! Laira! Isso daqui é laser! Como que é o nome disso? Laser neon! Da cor da tua blusa! A minha blusa é... Aqui, Laira! Sim! Apertei o botão! Aperte, aperte, para não! Laira, aonde você acha que esse elevador vai dar? Não sei! Olha, nós vamos ter que ver... Onde que a gente... Parou! Calma, Laira! Jogo número 3! Esse jogo número 3! Eu acho que a gente tá ganhando, irmão! Laira, a gente vai ter que derrotar ele, tá? É, a gente vai ter que derrotar ele, porque senão ele vai... Abriu a porta! Vamos ou não? Vamos, vamos! Ai, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos? Vamos, vamos, vamos! Laira, o que a gente faz aqui? Olha lá! Procurar um lugar seguro! Mas por quê? Por que a gente tem que procurar um lugar seguro? Laira! Ele tá vindo, irmão! Ele tá vindo, irmão! Eu não tô conseguindo! Ai! Laira! Ele vai pegar! Calma aí, calma aí, Laira! Ai, irmã! Ele vai amassar nós, Laira! Ai, irmã! Calma aí! Ai, Laira! Esse é muito difícil! Ai, Laira! Amassou! Ai, eu virei pizza! Morremos! Morremos! Não, ó! Sete, seis, cinco... Quatro! Três, dois, um... Agora vamos! Abre! Laira! Isso daqui não é aquele jogo igual o seu, de castelo? De fazer um em cima do outro? É, é! Igualzinho, né? Então vamos ir lá pra nós fazer isso? Vamos! Pera aí, Laira! Ele já vai sair, Laira, ó! Eu já saí, eu já saí, eu já saí! Laira, me fala! Depois daqui eu vou pra lá, né? É! Laira, tá derrubando tudo! Olha lá! Olha aqui voando as coisas! Olha lá, viu? Sim! Laira, se ele chegar perto, você me fala! Eu vou ter que procurar outro lugar! A gente precisa sobreviver! É! Ai, Laira, tá quase aqui, né? Ai, eu vou sair! Deixa eu ver, deixa eu ver! Eu vou naquele outro castelo ali, tá vendo? Tá vendo, vai! Entra lá dentro, Laira! Tem um colocão! Tem como entrar lá dentro, mas ele vai ver, Laira! É melhor ficar aqui embaixo, ó! Ai, como aí, como aí? Eu tenho que ir perto! 3, 2, 1! Ah! Conseguimos, Laira! Agora vamos ali no buraco, tá? Ó, saída tá escrito aqui, tá? É! Vamos embora na saída! É! Eu acho que aqui já é saída! Laira, o que é isso? Vamos, vamos! Ah! Eu tô caindo! É um carregador! É! Ai, caiu! Levantei! Caiu de Pernambuco! Aqui, caiu! Laira! O que? Eu não tô gostando dessa prisão ali! Tudo escrito! Não sei o que tá escrito! Não sei o que tá escrito! Tá em inglês! É pra ligar a luz? Tá falando? Tá falando que vai ligar a luz? Deixa eu ligar! Pera aí! Acho que não é agora, Laira! Calma aí! Fica aqui já com o dedo! Quando eu falar já, você aperta, tá? Calma aí! Deixa eu andar lá na frente! Deixa eu andar mais! Vai! Pera! Agora o que foi? Foi atrasado, mas foi! Laira! O que? Não é o boneco? É o boneco! Olha, irmã! Olha! Não! Não! Liga e fecha! Não, já liguei! Pera aí! Laira! Irmão, você errou na primeira! Errei! Pera aí, Laira! A gente... Eu acho que depois dessa a gente vai ganha... Liga isso! Ai, ai, ai! Não, não, não! O olho dele faz assim... Você viu? Pra cima! Eu sei mais ou menos! Não! Olha lá! Laira! Vamos lá! Calma aí! Depois a gente imita ele! Eu vou conseguir! Eu venho! Não, não, não! Tô sem saída, Laira! Ai, meu Deus! Laira, me ajuda! E agora? Vê se tem a flecha! Não tem a flecha! Ah, não! Não, 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 não! Não! Nossa, cadê a flecha? Não! Tô sem saída! Não! Laira, vai dar certo! Agora dá! Agora vai dar! Senão eu vou quebrar o seu celular, tá, irmã? Pode quebrar! Se não dá certo, agora você quebra! Não! Só se der errado! Tá! Eu não sou tão de verdade! Não, Laira! Não, não, não! Não vai dar certo também! Cadê a flecha, Laira? Não sei! O que é isso aqui? É um monte de caixa! Pra que essa... Não, não, não! Laira, pera! Vai! Respira comigo, vai! Respira, vai! Solta! Pronto! Tá bom! Se eu ficar parecendo um cachorro! Laira, vai! Concentra! Vamos lá! Nossa, ele tá muito perto! Irmã, não vai dar certo! Achei! A esteira! Ali, Laira, ali! A flecha! Isso! Isso! Isso, Laira! Conseguimos! Isso! A gente assim vai conseguir a saída! Cadê a flecha? O que? Cadê a flecha? A flecha não tem... Não, não é flecha! Escada! Ali é a escada! Eu nem vi! Ali é a escada! Aqui, achei! E a irmã, ela é cabeludada! Ela não lava o cabelo dela! Lava o cabelo! Lava o cabelo! Lava o cabelo, sim, ó! Laira, cadê o cano? Cadê o cano? Não sei! A escada, mulher! Isso, é! É isso que eu tô falando! Não, não! O nome de cano, não! Ali, ali! Laira, agora é sério! Olha lá! A gente vai ter que entrar ali! É perigoso estar falando, tá? É muito perigoso! Ó! Olha lá! Olha bem! Olha lá! Olha bem! Olha lá! Olha bem! Ó! Fica olhando! Não, não, não! Peraí, peraí! Tem alguma... Olha que ele tá lá! Laira! O que ele vai fazer? Ah! Peraí! Consegui! Pula! Pula! Laira! Vem aqui, rapidão! Você nunca mais... Você... Não, não, não! Você nunca mais... Vai fazer esse tipo de bagunça! Tá! Ô, Laira! Laira! Não, é sério, sério! Olha ali pra cozinha! Não, olha ali! Atrás do vidro! Tô vendo! Não, é sério! Sem brincadeira, Laira! Tô vendo! Eu acho que é alguém ali! Meu Deus! Laira! Não, não, não! É sério! Olha lá mesmo! Não, é sério! Sai daí, Laira! Ai, meu Deus, Laira! Ai, meu Deus, Laira! Que amor! Ai! 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 Obrigado.